e hoje eu tô muito feliz gente é muita alegria para você que não me conhece me chamo isaac do canal horta e apartamento e hoje eu vou te dar uma dica de um adubo japonês barato que dá um resultado maravilhoso na sua planta olha isso aqui gente olha como é que a natureza do papai do céu é maravilhoso maracujá maduro e com esse adubo do você consegue resultados incríveis compartilha esmaga metralha no like no botãozinho azul para que todo mundo possa fazer isso aqui e foi isso daqui que eu utilizei gente na verdade isso daqui é o bocache isso aqui é um adubo líquido líquido farelado você também pode colocar na água mas é um adubo orgânico japonês que dá muito certo o bom dele aqui ó que ele dura muito tempo ele é muito barato e rende muito serve para todo tipo de planta que você encontrar é muito top eu utilizo aqui o resultado é garantido nas nossas plantas serve para tomatinho para quem gosta de quiabo e eu também utilizo no pé de limão casca fina que eu tenho aqui vamos lá direto ao ponto como você encontra como você coloca na sua planta em primeiro lugar você vai encontrar no carrefour na leroy merlin ou na floricultura da sua cidade ou pela internet escreve bocache mercado livre shopping vende uma colher dessa aqui ó presta atenção na sua planta vai repetir essa dose em 15 em 15 dias isso aqui tem uma grande quantidade de nitrogênio nitrogênio é muito importante para as plantas e também tem carbono gostou então eu adubei eu coloquei nos meus pezinhos e agora chegou o melhor momento momento da colheita o nosso vídeo é início meio e fim vamos tirar esse pé de maracujá vamos cortar ele no pé para ver como é que está por dentro porque isso aqui é maravilhoso um resultado de um adubo top que vai ajudar sua planta vem comigo e agora a gente vai partir esse maracujá aqui e olha quase nada gente o cheiro disso aqui é sensacional veio pouca polpa os outros que eu colhi vieram bem mais para você que viu um vídeo anterior a esse um tava lotado mas nem todos vem com muita polpa mas só isso daqui vale a pena porque é orgânico e natural é maravilhoso e com esse adubo gente resultado é garantido fica na paz de cristo jesus deus te abençoe até o próximo vídeo vai colocar esse adubo esse estilo de vida você não vai se arrepender e produção de frutas no quintal e aí e aí